Como é que a Britânia Filco está usando a inteligência artificial? Então, a Britânia hoje busca automatizar todas as tarefas que são absolutamente operacionais, então funções hoje de pessoas que fazem um trabalho que podem ser substituídos por máquina, a tendência é que sejam automatizados. É uma premissa da empresa para continuar competitiva no mercado. E também para que a gente tenha cada vez mais pessoas qualificadas, pensando em soluções. Então, o lado muito legal da inteligência artificial é um produto que é relativamente novo, que é o aspirador robô, e que ele vai fazer o trabalho para a gente. Então, ao invés de a gente ficar lá passando o aspiradorzinho em casa, nós já temos esse produto disponível para o consumidor, que ele faz a limpeza da casa sozinho. Você liga ele e ele anda pela casa aspirando tudo, quando você chega está tudo limpinho. Então, usar a inteligência artificial pensando em facilitar a vida do consumidor. Quando você falou da automatização dos processos, você aqui mesmo na palestra disse que você já foi, já teve que fazer, já houve demissão por conta da automatização. Como é que ele dá com a demissão numa empresa como a Britânia? Na verdade, eu entendo que isso é uma responsabilidade do profissional também. Nós temos que nos atualizar constantemente. Então, se você hoje realmente realiza uma tarefa que é totalmente operacional, e você não se preocupa em se atualizar, em se desenvolver, você vai perder o emprego. É como você dizer assim, o vendedor vai desaparecer, o vendedor tira a dor de pedido, eu acredito que sim, porque se é só para a pessoa ir lá e tirar um pedido para mim, eu vou e faço essa compra na internet. Mas aquele vendedor consultor, aquele vendedor que vai te ajudar a tomar a melhor decisão, a escolher o melhor produto, esse ele vai ser mais valorizado, esse vai ter mais espaço no mercado. Então, eu entendo que essa substituição pela máquina, ela só acontece se a pessoa se acomodar. E é uma coisa que eu, particularmente como gestora, reforço sempre com a minha equipe. O que está acontecendo com o mercado, se atualizem, continuem estudando, frequentem eventos como esse aqui, que é uma oportunidade de estar se atualizando, de ver o que está acontecendo no mercado, e buscar formas de continuar sendo relevante. O que a inteligência artificial vai provocar ainda mais no mercado? Vai provocar uma necessidade constante de atualização e reinvenção. Nós temos que nos reinventar, não adianta a gente se acomodar e achar que as coisas vão continuar da mesma forma. O mercado de trabalho mudou. Meu pai trabalhou 30 anos na mesma empresa. Hoje em dia, eu em 20 anos de carreira já estive em mais de 5 empresas. É uma realidade muito diferente de mercado. Então, a inteligência artificial vai proporcionar para a gente também que a gente seja capaz de pensar, de criar, de imaginar coisas que antes eram inviáveis. Então, acho que temos que olhar para a inteligência artificial como uma oportunidade. Inclusive de tirar de nós tarefas chatas. Muitas dessas tarefas que são automatizadas são aquelas que a gente adoraria que elas fossem automatizadas. Mas, para que essas tarefas automatizadas liberem teu tempo para fazer aquilo que você, como ser humano, é muito melhor do que a máquina. Quer pensar, quer criar, quer ter novas ideias e deixar o trabalho braçal, o trabalho operacional para as máquinas.